O Colégio São Luís, nesse ano de 2009, adquiriu, em parceria com a Apple, uma nova tecnologia. Nós utilizamos esse sistema como meio de complementar e ampliar o repertório dos alunos em imagens, em informações, em notícias que aparecem nos diversos meios. É um sistema único no Brasil e é em rede sem fio, utilizamos internet a qualquer momento, bem como todo o acervo de trabalho, tanto na parte humana quanto na parte acadêmica, de filmes, músicas, textos, powerpoints, tudo que tiver de acesso a conhecimento, nós podemos apresentar aos alunos utilizando esse meio. Este recurso também pode ser utilizado para nós em todas as salas ao mesmo tempo, também em momento de recreio, momento de descanso, relaxamento ou qualquer outra proposta que nós tenhamos que possa utilizar esse meio para qualificar o trabalho. Eu gosto da TV e eu também gosto do filme que passa lá. Eu gosto do filme que passa lá.